Lula retomou o diálogo com a Venezuela depois de seis anos de rompimento do Brasil com o regime chavista. O presidente Nicolás Maduro foi recebido no Palácio do Planalto com honras de Estado e apresentado à imprensa como um injustiçado. O tratamento dado ao venezuelano chamou muito mais a atenção do que o real motivo da visita. Maduro subiu a rampa do Palácio do Planalto, escoltado pelo Regimento da Cavalaria de Guardas. Lula o esperava na porta para o cumprimento oficial. Nenhuma etapa deste protocolo, que se repete a cada visita de chefes de Estado, teria gerado críticas se o homenageado não fosse um líder acusado de crimes contra a humanidade. No pronunciamento conjunto, Lula insistiu que o colega é vítima de uma retórica que o persegue há 20 anos. Então é preciso que você construa a sua narrativa e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. Bom, há quem chame os fatos de tragédia humanitária. Uma pesquisa feita pela Universidade Católica Andrés Bello, ou seja, uma organização não governamental, apontou que em 2022, 81,5% da população estava vivendo na pobreza e metade deles na miséria. Os números, como vocês estão vendo, são dramáticos. Nós, na Venezuela, sempre tivemos algo em torno de 70% de pobreza, mas era uma pobreza não tão próxima à miséria. Neste momento, a pobreza se converteu em algo mais profundo e doloroso, porque vemos nas ruas gente procurando comida no lixo e esse tipo de coisa. Isso era algo distante antes. O que acontece com os índices? Quando fazem um levantamento, não se preocupam em olhar para a situação nas ruas, mas o resultado vai ser sentido nas ruas. Não há mais como não acreditar no que está acontecendo. Então, digamos que a sensibilidade social, que na Venezuela é o setor de responsabilidade social empresarial, cai muito sobre as empresas para que as empresas sejam as que, de alguma maneira, estejam ajudando a diminuir a pobreza, ou pelo aumento da produção, quando emprega mais gente, ou por simplesmente a responsabilidade social, adota alguma família para ajudá-la. O Estado, neste momento, cortou substancialmente a ajuda às populações pobres, basicamente por não ter mais a receita que deveria ter. Além de tudo isso, aconteceu algo há cerca de duas ou três semanas, menos de um mês. O próprio presidente da República confirma um caso gigantesco de corrupção na empresa estatal de petróleo, a PDVSA, de 21 bilhões de dólares. Depois, mais 3 bilhões de dólares. Isso são três anos de faturamento com o petróleo. No ano passado, uma missão da ONU concluiu que a administração de Nicolás Maduro foi conivente com torturas físicas e psicológicas para reprimir movimentos dissidentes. O mesmo grau de violência é visto até hoje, na dispersão de manifestações populares críticas ao governo. Há três anos, 110 presos políticos receberam um indulto, prova de que houve perseguição aos partidos rivais. Sem contar os 7 milhões de venezuelanos que deixaram o país, provocando o maior êxito já registrado na América do Sul. As multidões vistas nas fronteiras com o Brasil e Colômbia foram o reflexo do auge da crise financeira em 2020. O afago de Lula à Venezuela, que vive há mais de 20 anos um regime autoritário disfarçado de democracia, encobriu o principal objetivo da reunião, que levou esta semana à Brasília, chefes de Estado dos 12 países que compõem a América do Sul. Lula deu o primeiro passo no ambicioso projeto de reativar a Unasul, um bloco parecido com a União Europeia. Veja que na União Europeia, quando houve o acordo para a adoção do euro, as economias eram muito diferentes. Então eu tinha lá a Espanha, Portugal e Irlanda, que eram países mais atrasados, a Grécia também, e do outro lado eu tinha Alemanha e França, países muito mais desenvolvidos. Teve que ter investimentos bastante pesados para ocorrer essa unificação de moeda. Mas mesmo assim, essa unificação é bastante questionável. Por quê? Porque quando a gente adota o euro, a Alemanha passa a ter uma moeda entrando para o euro, comparativamente ao que ela tinha antes, uma moeda mais desvalorizada, o que favorece as exportações da Alemanha. Por outro lado, a Grécia passa a ter, da noite para o dia, uma moeda mais valorizada, comparativamente à moeda grega anterior. Só que isso para a Grécia se torna um problema. Por que isso se torna um problema? Porque a Grécia é um país que vive do turismo, portanto, quando tem uma moeda desvalorizada, é vantajoso, atrai turista, e também de exportações, principalmente de produtos alimentícios. Então, quando ela entra para o euro, as exportações gregas acabam ficando prejudicadas, e também o turismo na Grécia acaba ficando também prejudicado. Então, veja a dificuldade, mesmo na União Europeia, no continente europeu, de você conseguir equiparar todas essas economias. Acordos comerciais, sem barreiras alfandegárias, sem protecionismo, eles são muito benéficos. Tem uma teoria econômica que fundamenta isso, que melhora a situação de ambos os países. Então, por exemplo, o Brasil, ele tem uma indústria aqui, ele poderia vender bens industriais, carro, avião, para a Argentina, em contrapartida, comprar vinhos argentinos. Então, isso, a própria teoria endossa isso, a evidência internacional também mostra que isso é favorável, evidência internacional e empírica, porque aumenta o fluxo de comércio entre os dois países, isso é a teoria das vantagens comparativas, teoria das vantagens relativas entre os países. Então, com mais fluxo de comércio, cada um se especializando naquilo que tem vantagens naturais, vantagens específicas. Você, ao invés de eu produzir vinho, não, eu deixo para a Argentina produzir, ela se especializa naquilo que ela é muito boa, e eu vou me especializar, por exemplo, na produção do agronegócio, de soja, ou mesmo aqui de carros para a Argentina, o que seja. E isso traz crescimento econômico para ambos os países, portanto, geração de empregos, redução da pobreza. Então, isso é bastante vantajoso, um acordo comercial. Então, isso eu defendo, eu acho que isso é plausível de se fazer. O que é muito difícil é estabelecer uma moeda única, porque a moeda única depende de uma inflação muito parecida e controlada entre os países. E também tem um outro ponto, né? Como a política monetária vai ser bastante parecida, a política fiscal, embora ela será diferente, mas ela não pode ser muito diferente, porque a política fiscal de gasto público afeta a política de juros, afeta a política monetária. Então, indiretamente, eu tenho que ter também uma política de equilíbrio fiscal entre estes países, o que, na atual circunstância, a gente está muito longe disso. Agora, um acordo comercial, regras como avançar com o Mercosul, integrando mais países aí do continente sul, isso é altamente benéfico, porque fomenta o comércio, fomentando o comércio, fomenta o crescimento econômico, gera renda, gera emprego e diminui a pobreza. Se, por um lado, as dificuldades são imensas para integrar economias com perfis tão diferentes, por outro, a união entre os países da América do Sul colocaria o Brasil em uma posição natural de liderança. Mas vamos aos números para a gente entender o que é esse projeto da Unasul que começou lá em 2008 e agora talvez esteja engatinhando para voltar para os trilhos. Essa aqui é a composição dos PIBs da Unasul. O Brasil, obviamente, tem uma imensa posição natural de liderança. O nosso país está com mais de 50% de PIB de toda a região da América do Sul. Mas olhando globalmente, a América do Sul representa só 5,3% do PIB global. Então, olhando no macro, a América do Sul ainda é muito pequena. Mas olhando no micro, só para essa região, o Brasil já tem uma natural posição de liderança. E daí? Vamos para um outro componente, que é o seguinte, o Conselho de Segurança da ONU. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O discurso do presidente Lula, que já apareceu em outros mandatos dele mesmo e de outros presidentes aqui do Brasil, é a ambição de fazer o Brasil integrar um Conselho de Segurança, que é importantíssimo, mas que foi criado em 1945. Daqui a pouco ele tem 80 anos de uma composição, que, cá entre nós, é formado por países que hoje não representam mais o mundo contemporâneo, o século XXI. Estamos falando aqui de um corpo que são 20 países e apenas 5 têm assentos permanentes. Não tem ninguém da África, que é o maior continente com número de países. Tem ninguém da Oceania e não tem ninguém da América Latina, entre outras regiões do mundo. Então, obviamente, o Brasil teria uma posição de destaque, voltando a dizer que nós somos já 50% do PIB da região. Então, o Brasil teria uma posição de destaque. Volto a esse exemplo. Se o Brasil conseguir ser um fenômeno na nossa região própria, fica mais fácil uma ambição de querer fazer parte de um conselho muito maior. Então, entendamos as implicações políticas e talvez as vantagens econômicas da gente retomar a Unasul.